E o Clássico Matuto aconteceu no Estádio Lacerdão. Muita gente, viu? Ele e o Central surpreendeu, né? Surpreendeu, porque o Porto vinha com uma preparação já há muito tempo para esse campeonato. O Central começou recentemente, mas a gente vinha acompanhando o Central, o time estava realmente dando sinais que ia fazer um bom campeonato. E ontem quase 7, aliás quase 8 mil pessoas, estiveram no Estádio Lacerdão para presenciar uma verdadeira exibição da patativa. Veja aí. Um ano e meio sem fazer gol, sem jogar e estrear com o pé direito, não tem coisa melhor, não. Palavras do atacante Fumaça. No Clássico assistido por quase 8 mil torcedores, antes de qualquer vibração alvinegra, o goleiro Emanuel cresceu para fechar o gol. Tiago Araújo tentou duas vezes, em vão. De novo o goleiro Emanuel para fazer essa linda defesa no chute de Luiz Fernando. O show dele parou por aí. Aos 22 minutos, a troca rápida de passes entre Fumaça e Luiz Carlos terminou com a bola nos pés de Luiz Fernando. De perto assim, ele não errou. Uma bomba para abrir o placar no Lacerdão. Se funcionou com rapidez e toque curtinho, poderia dar certo de novo, como deu. De Fumaça para Luiz Carlos, do atacante para Tales invadir a área e fazer o segundo sem cerimônias. Tales desorientava a defesa do Porto. Nesse lance, aproveitou a bobeira dos dois marcadores. Depois, deu aula de lançamento, no que Fumaça ficou de frente para Emanuel. Sobrou tranquilidade para driblar e marcar mais um. Até aí, central 3 a 0. O Porto resolveu acordar no segundo tempo, mas não conseguiu muito. Wagner Rosa chutou de fora da área. Ele de novo. Cosme também pediu licença para tentar. E quando, finalmente, o atacante fica a centímetros do gol. Joelson chutou, mas esbarrou na agilidade do goleiro Juninho, numa bonita defesa. O Porto teimou com o Davidson, na cobrança de falta. No rebote, Matheus Preá perdeu a melhor chance tricolor no jogo. Perder chances definitivamente não era do central. Tanto que deu tempo de Andrezinho cruzar na área. Fumaça aprontou mais uma vez. No giro, já deixou o zagueiro para trás. E de quebra, passou lotado por Emanuel. Para o quarto, fechar a noite de goleada. Central teve um primeiro tempo bom. Teve quatro chances e marcou quatro. Nós, o segundo, mandamos no jogo. Criamos sete. Não marcamos nenhuma. Então, acho que estamos bem perto de encaixar, entrar no trilho e sair aí para um grande campeonato. Foi um jogo daquele que se daria bem, aproveitando os mínimos espaços. E para o central, não há como negar que uma goleada dessas em cima do arquirrival dá uma moral em tanto para os outros desafios do campeonato. E estrear ganho de quatro a zero. Não é para qualquer time, não. Só time grande que faz isso. E graças a Deus a gente estreou, estreou bem. Espero que a gente possa ficar desse jeito. Aí, a gente tem mais dois jogos dentro de casa. Se a gente bater os dois dentro de casa, praticamente já... Quase já decidiu essa primeira fase aqui. E se Deus quiser não, vai atrás disso. Hoje foi só o primeiro jogo. E hoje deu para ver que a equipe está focada, está entrosada, mas dá para entrosar mais ainda. E a gente vai fazer isso, trabalhar forte o dia a dia. Mas agora já passou, já pensar na quarta-feira, no próximo jogo, porque é muito rápido. Aí, sabe qual é a piada que o torcedor do central está dizendo? Onde tem fumaça, tem gol. Ele matou dois na vitória de ontem. O central agora vai jogar contra o Pesqueira na próxima quarta-feira no Lacerdão. Porque o jogo de ontem, o mando de campo foi do Porto. E o Porto vai até Petrolina jogar contra a equipe do Petrolina. Anderson. Tá ok, Yuri.